Fala galerinha, beleza? Vou fazer um vídeo aqui com duas dicas pra vocês muito boas e uma delas é como fazer sound effects de graça. Eu não sei até quando isso vai durar, mas o site tá funcionando e tá fazendo de graça ali. Então, por favor, aproveitem. Bora de vinheta. Tutorial hiper rápido aqui pra vocês. Não tem muito o que, como errar exatamente. Eu preciso que vocês acessem o site audiobox.metademolab, ok? Não tem nada aqui, não tem nem opção pra pagar. É totalmente gratuito, ok? Vocês vão vir aqui em capabilities, ok? Nessa função. Lembrando que todas as hashtags que vocês forem inserir aqui tem que ser tudo em inglês. E vocês... tem várias funções aqui, mas o que eu quero em destaque especial pra vocês é vir aqui em sound effects. Você vai clicar aqui, ele vai arrastar a janelinha aqui pra baixo e aqui você vai digitar qualquer efeito do tipo de som. Umas observações, tipo, já a gente postou no Instagram ali, a galera fala Ah, mas não ficou tão bom o efeito. Sabe o que você faz? Você digita de novo. Digita com mais informações, entendeu? Dá pra pegar vários efeitos, ok? Que ele vai criar várias versões e cortar somente o que for melhor delas e aplicar no trabalho de vocês. A qualidade não é a melhor do mundo, obviamente, porque isso aqui é um gerador de AI, ok? Então não espere uma hiper-mega qualidade de uma produção de cinema, sendo que é um efeitinho free ali na internet. Uma coisa interessante, se eu digitar whoosh, riser, sound, effect... Vou botar aqui, effect... Aí, que é generate. Aqui ele vai dar o generating. Isso é aqueles whooshes que vocês ficavam pesquisando, catando em tudo que é lugar. Ele cria um monte aleatório aqui e totalmente gratuito pra vocês. Aqui dá até pra vocês baixarem um monte e criarem um pack e venderem online. Aqui, ele criou, eu só vou dar play. Aqui, deixa eu voltar. Simples, ele tá criando um monte de... Deixa eu botar um outro aqui. Você simplesmente baixa isso e usa no vídeo de vocês. Deixa eu testar outro aqui. Carveate Engine. Pum. Acelerar. Aqui ele criou. Cara, realmente vale muito o teste pra vocês, principalmente porque é gratuito. Você fica ali que nem um midi journey ali testando. Às vezes ele gera uns áudios bem nada a ver. Já dou esse feedback pra vocês. Mas ele acertando as palavras-chave e tentando de novo, você com certeza consegue fazer tudo que é sound effects ali pra vocês. A outra dica pra vocês é como se fosse um suporte gratuito, ok? Uma troca de informações sobre audiovisual. Eu já falei aqui algumas vezes sobre a nossa comunidade, mas eu nunca fiz nenhum vídeo explicando como é que ela funciona aqui no YouTube. As pessoas que entendem sabem, são somente as pessoas que já entraram lá. Então, eu vou colocar na... Só consegue acessar essa comunidade através do link que tá aqui embaixo, ok? Que é a nossa comunidade do Telegram, que é essa daqui. Eu vou botar na telinha aí pra vocês. Ao entrar nela, você vai clicar aqui e vai ter vários tópicos na comunidade, ok? Vendas e compras. Free Talk, onde você pode conversar tudo sobre audiovisual, pedir dicas, né? Essa troca de informações é muito válida. Verificador de lojas. E que isso é meio que pra evitar essa fase que a gente tá no audiovisual, que tudo é meio que golpe. Então, ali a gente sempre fica moderando também, pra galera postar lá, comprando uma loja boa, indicar. Comprando uma loja ruim, indicar isso também. Ok? Tem várias galera passando por golpes aí. Lembre-se, sempre utilizem o Mercado Livre. Aqui tem um tópico sobre o colapso, que é só update informações sobre inteligência artificial. Até o vídeo desse... Esse vídeo aqui faz parte desse tópico. O Pilot Comando, que é sobre informações de troca de drones. Updates, lançamentos que tem. A gente sempre vai tocando ideia com o pessoal lá. Tem o MandaJobs, ok? Que é só pra galera postar trabalhos e afins. Bem intuitivo tudo, né? Lembrando que cada clique que você entrar aqui vai abrir o chat ali em cima e vai ter uma quantidade de informações, tipo a loja de vendas e compras aqui. E o Free Talk, que é pra te conversar tudo sobre audiovisual, querer tirar dúvidas ali. Lembrando que esse não é, não seria um grupo de suporte oficial da Habits. Não é o grupo dos cursos. Esse aqui é um grupo free, que a gente ajuda ali a galera esporadicamente. Os últimos dois aqui tem algumas informações, que é o canal de suporte, que é falando isso que eu falei exatamente aqui agora. E a manutenção, Habits. São empresas que a gente indica pra consertar drones, pra consertar gimbal, recuperação de HD. Coisas que a gente já utilizou aqui da Habit e confia pra indicar pra vocês. Não tem nada patrocinado aqui. São realmente pessoas que a gente gosta de indicar. Porque audiovisual sempre é isso, né? Sempre quebra o equipamento, sempre dá algum bem a alguma coisa. E a gente tenta agilizar todo esse processo. Vocês que estão vendo esse vídeo, pela primeira vez eu estou falando ele aqui. com um vídeo detalhado sobre ele aqui no YouTube. E vocês são muito bem-vindos lá. É um grupo free. Uma observação, a gente evita ficar fazendo muito anúncio no grupo. A ideia é que ele seja uma comunidade mesmo, pra galera mesmo se ajudar. Mas a gente modera ele. Tem umas oito pessoas hoje que cuidam desse grupo pra... Quando alguém posta algum spam ou algum link meio suspeito, a gente fica ali moderando tudo pra ser realmente um grupo bem útil e confiável pra galera. Tá todo mundo convidado aí. Galena, espero que vocês tenham gostado desse vídeo, essas dicas aí pra vocês. E até o próximo. Valeu!